Pois é, 91% das pessoas abandonam as suas metas de ano novo até março e 80% delas já tinham abandonado essas metas em fevereiro. É isso que a pesquisa mais recente sobre criação de hábitos mostra e hoje eu quero te explicar como faz para ser dos 9% das pessoas que vão até o fim com as suas metas de ano novo. E a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que parar de pensar em metas e pensar muito mais em hábitos. Eu vou te explicar assim, pensa primeiro nessa coisa que você quer muito, seja ter um corpo bonito e forte ou ser promovido no trabalho ou viajar para fora do Brasil. E agora você se pergunta, quais hábitos mais cedo ou mais tarde me levariam para onde eu quero ir? Quando você pensa em metas, você tem pressa e você se pergunta assim, qual é o jeito mais rápido de chegar num corpo bonito e forte? E aí você faz dietas extremas, você vai 7 vezes por semana na academia e depois fica esgotado, você faz comportamentos que não são sustentáveis. Agora quando você pensa, quais hábitos mais cedo ou mais tarde me levariam para onde eu quero ir? Você para de ter essa pressa e querer chegar muito rápido na meta e você foca mais no processo. Eu passei vários anos na minha vida querendo ter um corpo que eu achasse bonito e forte o mais rápido possível. Então eu já fiz várias dietas, low carb, paleo, cetogênica, low fat, o que você imaginar. E eu chegava naquela minha meta de peso e aí eu ia para a praia, ficava um pouco feliz que eu estava naquele corpo, mas recuperava o dobro do peso durante a minha estadia na praia, voltava para a minha vida normal e continuava comendo de um jeito ruim. Agora tudo mudou e eu consegui perder 10 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de músculo no ano retrasado quando eu parei de tentar chegar o mais rápido naquela meta e comecei a pensar em quais hábitos me levariam lá mais cedo ou mais tarde. E aí em vez de fazer uma dieta extrema e restritiva que eu queria o resultado para ontem, eu fiz uma pequena mudança no meu jeito de comer e eu comecei a seguir a regrinha de só comer até o ponto em que eu ficasse satisfeito e não mais. E essa única, uma simples regrinha já deu muito resultado no início. E do lado do exercício, em vez de tentar achar o exercício que mais ia queimar calorias ou mais ia crescer músculo, eu pensei, qual exercício eu poderia mais gostar? Que eu curtisse o processo e fosse um hábito que eu sustentasse na minha rotina. E foi aí que eu encontrei o crossfit ou cross training, dependendo de como é na sua cidade, que são aulas mais curtas, com treinos diferentes todo dia e que eu me adaptei e gostei muito. E foi assim que sem pensar na meta, eu consegui chegar na meta. Porque eu pensei no processo, nos hábitos. E a mesma coisa vale para outras metas. Pensa assim, quais hábitos me levariam mais cedo ou mais tarde a ser promovido no trabalho? Talvez seja ser o cara mais pontual da empresa, sempre entregar mais do que me pediram, sempre buscar trazer novas ideias, depende muito da sua empresa. E hábitos me fariam mais cedo ou mais tarde encontrar uma namorada ou namorado. Talvez seja participar de grupos em que haja pessoas que eu não conheço, frequentar lugares, frequentar lugares em que haja pessoas da minha idade. E observa que isso não é você tentar achar um namorado o mais rápido possível, que causa muita ansiedade e é muito estranho, mas é colocar na minha vida esses hábitos que mais cedo ou mais tarde vão trazer essa pessoa para perto de mim. Entendido isso, o ponto número dois é escolher no máximo três hábitos para mudar. E não se cobrar para mudar mais nada. Porque infelizmente na virada do ano, muita gente decide que vai ter uma vida nova. Só que o problema de você decidir ter uma vida nova e querer mudar tudo, é que isso dá muito trabalho e você acaba ficando esgotado. Eu vou te explicar agora do ponto de vista da psicologia, tá? Um hábito, ele é uma atitude que você faz no automático. E fazer no automático significa que você gasta muito pouca energia. Quando você está dirigindo, recém aprendendo a dirigir, você fica muito estressado e gasta muita energia, né? Mas com o tempo, você começa a dirigir no automático. Ou seja, poupando energia. Aquilo não te estressa mais. Porém, toda vez que você vai criar um hábito novo, você vai estar gastando mais energia. A mesma energia que você tinha que gastar para aprender a dirigir e ficava estressado e era cansativo. Você vai gastar para aprender a colocar qualquer outro hábito na sua vida. Agora imagina se você tenta mudar sete hábitos ao mesmo tempo. Significa que em sete pontos do seu dia, você vai estar gastando muito mais energia do que você já gasta. E aí como é que você fica? Você fica cansado. Você não tem a bateria infinita. Então você fica cansado e acaba desistindo. Então eu quero que você pense, depois de fazer o exercício, de quais hábitos me levariam mais cedo ou mais tarde para o resultado. Pensa nos três hábitos que para você parece que teriam mais impacto. Por exemplo, eu quero perder peso. Ou melhor, eu quero ter um corpo forte e bonito. Se você está com bastante sobrepeso, se você, por exemplo, pega esses três hábitos. Número um, comer até ficar satisfeito e não mais. Segundo, beber no máximo duas doses de álcool na semana. Se você tem um consumo de álcool regular, né? E número três, trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero açúcar. Se você simplesmente pega esses três hábitos e você mantém eles, você vai perder peso. Sem fazer uma dieta paleolítica, low carb, high carb, low fat, dieta vegana, você pega três hábitos muito simples e mantém eles e você vai perder peso. Se você quisesse ser um marido melhor para sua esposa, você poderia pegar três hábitos simples. Sair para jantar com ela uma vez por semana. Perguntar para ela sobre o dia dela todos os dias. E por mais que você pudesse mudar 50 comportamentos diferentes, só esses três já fariam muita diferença ao longo do tempo. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. A hora que você acorda, a hora que você vai dormir, economizar 10% a mais, andar de bicicleta de manhã e daí fazer musculação de tarde, você não vai conseguir uma nova vida em algumas semanas. Você vai construir uma nova vida de hábito em hábito. Essa construção é gradual, não é uma grande virada. E agora a estratégia final e muito boa, número três, é fazer esses hábitos serem ridiculamente fáceis de lembrar e de fazer. Porque a verdade, psicologicamente falando, é que os nossos cérebros são programados para economizar energia. Ou seja, sempre escolher o caminho mais fácil. Ou seja, imagine que você está com muita fome e tem duas opções. Ou preparar uma comida saudável, que levaria 50 minutos e você teria que cortar os ingredientes, separar, cozinhar. Ou esquentar uma lasanha de micro-ondas que você acha gostosa em 10 minutos. Se você está com muita fome, você vai esquentar a lasanha, porque é o caminho mais fácil. Então você precisa fazer esses hábitos novos serem mais fáceis de fazer. Porque só por eles serem coisas que você não tem o costume de fazer, eles já são mais difíceis por natureza. Você já vai estar gastando mais energia. Então se você quer ler mais, por exemplo, facilita o seu processo escolhendo um livro que seja gostoso e fácil de ler. Um livro que esteja ao alcance da sua mão. Que você esteja sentado e o livro está perto. Se você tem um Kindle ou quer usar o seu celular para ler, melhor, porque está sempre próximo. Se você nem gosta de ler, mas quer consumir o livro em versão audiobook enquanto você caminha e faz exercício, faça isso. Você tem que facilitar o hábito novo. Para alguém que quer fazer mais exercício, por exemplo, tem que ser fácil de lembrar de fazer exercício. E fácil de fazer. Ou seja, coloca um lembrete no celular, mas quem sabe um amigo que liga para você lembrando e faz exercício com você, escolhe uma academia que seja perto da sua casa. Escolhe um treino que seja mais curto e que não precise de muitos equipamentos extras. Escolhe um horário que seja fixo para que você não tenha que ficar calculando qual horário você vai treinar hoje. Deixa isso simplificado. Porque nas primeiras semanas você pode até escolher o caminho mais difícil. Porque você está empolgado com 2024. Mas depois que passam as primeiras 4 semanas, 3 semanas, você vai estar cansado e vai escolher o que for mais fácil. Por isso que as pessoas preparam marmitas saudáveis que elas podem só esquentar no micro-ondas. Porque se todo dia você tivesse que cozinhar um prato saudável, a maioria de nós não ia conseguir. E agora eu vou trazer uma dica bônus. Desapegue da sequência perfeita. Ah Henrique, eu estou há 100 dias seguidos fazendo meditação. Parabéns, legal. Mas o importante não é que são 100 dias seguidos, mas que você fez 100 vezes. Na verdade, essa ideia de que você fez 100 dias seguidos pode até ser pior. Porque quando você quebra a sequência, você fica muito frustrado. E muitas vezes você fez 100 vezes seguidos, mas como você quebrou a sequência, você não tem energia para recomeçar no dia seguinte. Então desapega de ler 100 dias seguidos ou meditar 100 dias seguidos, exercício. O importante é o número de vezes que você faz. Mas não que essas vezes sejam seguidas. Para receber os nossos próximos vídeos sobre criação de hábitos, em que eu vou explicar como encaixar os hábitos nos seus horários, mesmo com uma rotina corrida, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.